E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, ó, de sempre, irmão, tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o like, certo? Compartilha o nosso trampo aí, dá essa moral pra nós aí que tá faltando pouquinho aí pra gente bater 200 mil inscritos. Falta pouco, irmão. Acho que é só 93 mil. Vou te falar, ontem teve um podcast da hora aqui, com a Francis Simas, certo? Bem esclarecedor, entendeu? Inclusive, o Kaique vai até já fazer uns cortes aí e tal, tem a parte lá em por que as minas entram na prostituição, que eu acho que é uma das partes mais da hora ali do bate-papo ali. E se você não assistiu ainda, dê essa moral pra nós aí assistindo, tá ligado? Foi em parceria junto com o Mafinha do canal Ok Nerd, infelizmente ele não pôde participar junto, ele teve que desenrolar uns BO aí, tá ligado? Mas eu gosto de fazer podcast com o Mafinha, sabia? O Mafinha é da hora, porque ele não é doidão. Ele é, mas na hora que ele entrevista alguém, ele tem o mesmo discernimento que eu, de falar assim, porra, é um convidado, temos que ser educado com o convidado. Super da hora, mano, assiste lá, clica lá, é uma horinha e vinte. É, mano. Você vai tirar todas as suas dúvidas, ela fala que já saiu com o Ronaldinho, fala da André Estorac. Você que quer ser um instituto de carteira assinada em tudo? Pincel. Seu pincel. Você que é pincel e quer saber mais sobre as minas, você paga, tá ligado? Bom, mas foi legal pra caramba. A Francis é gente fina pra caralho, mano, e tipo assim, o podcast dela é da hora, vai ter muito material pra gente falar. E no mesmo dia que o senhor estava com o Francis no podcast, adivinha quem estava no primeiro podcast da vida dele sendo entrevistado? É, é verdade. Não um podcast que ele tá lá. Felipito. Felipito. O senhor ficou tipo assim, caraca, Francis, precisamos terminar. Não, 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 não. Não, não, não. Caguei balde, velho. O Felipe Neto é um cara que eu fico pensando assim, mano, o que o Felipe Neto pode agregar ao mundo? Aí eu fico, 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 fico e de repente eu falo nada. Aí de repente você dorme. Eu durmo. Não, mas falando sério agora, pai. O Felipe Neto, o senhor ainda tá bloqueado? Felizmente. Se ele assistir esse vídeo, manda um recado aí pra ele. Felizmente. Desbloqueia o Felipe Neto. É. Nossa, que entusiasmo. Por favor, desbloqueia, Felipe Neto. Eu sinto falta. Ó, ó, Felipe Neto. Eu sinto tanta falta do seu conteúdo. Ó, ó, nossa, nossa. Eu queria tanto saber o que você tá pensando sobre a treta lá em Israel e Palestina, entendeu? Nossa, eu queria tanto saber sua opinião, o quanto você entende do assunto, entendeu? Nossa, 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 como eu queria entender. Nossa, como eu queria saber sua opinião sobre o policial que pediu a menina lá de 15 anos em casamento. Caraca, foi... O mais legal dessa história, o mais legal dessa história da menina é o seguinte, como você sabe quantos anos ele tem, não, beleza, ele tem mais de 18, senão ele não seria policial. Sim. Tá, mas, então, a gente parte do princípio que ele tem 18. A gente não sabe quanto ele tem depois disso, porque, basicamente, você não consegue ver a cara dele. Não, 18 ele não tem, mas ele tem cara de velho. Não, não, eu sei, mas tô dizendo assim, pra ser policial, é no mínimo 18. Então, a gente pode, entre aspas, dizer que ele tá entre 18 e... Não, não, porque ele já é de um destacamento um pouco maior. Então, ele tá ali entre 18 e 20. Não, pai, passou disso daí, mano. Não, neguinho, o que eu quero dizer é o seguinte, a data limite pra você ser policial, 18 anos. Não, certo, 18 anos. Não, mas vamos deixar isso aí pro outro vídeo. Não, eu jogo rápido em cima disso, porque eu quero entender do Felipe Neto qual seria a opinião dele sobre isso. E aí, eu tô calculando, entre 18 e 20, assim, no mais rápido, tô dizendo da coisa, eu preciso ser policial. Então, eu não boi pro cara, porque você não consegue ver a cara do cara. Como o povo sabe que essa menina tem 15 anos? Só porque ela saiu da escola? Tipo, se ela tiver no terceiro colegial, ela já tem 17. Ou se ela tiver no mais novo, ela tem menos que isso. Tá entendendo? Mas não deve ter outras matérias. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? Não, esse é o louco. Tem certeza? Absoluta. Porque ontem eu ia falar sobre isso na minha live e eu não falei por causa disso. Eu falei, mano, eu não sei a idade desse cara, eu não sei a idade dessa mina. Todo mundo tá chutando que ela tem 15 sem nem saber o nome dela. Tipo assim, nem... Nada, não tem nada. O máximo que você tem é que a corregedoria da polícia foi em cima desse caso. E eu queria saber a opinião de Felipe sobre isso. E ele me bloqueou. Porque eu não dou um passo sem saber o que o Felipe acha desse passo que eu tô dando. Entendeu? Mas vamos lá. Vai brincadeiras à parte. Um beijo pra você, Felipe. Saudades de quando eu não era bloqueado por você. Consegui te retweetar. Consegui te retweetar. Sabe por que ele me bloqueou? Porque eu falei umas verdades. Aí, tipo... Tem certeza? Tem. Foi mó gente fina. Foi mó educado com ele. Mas é normal. Tem uma galera que não curte mesmo ouvir umas verdades assim. Será que não foi por causa da... Tá boladona. Não, não, não. Felipe, não. Por causa da Black? Não, não. Não tem nada a ver. Não. É louco. Eu espero isso de um bolsonarista. Raiz. Raiz. De um felipista? Não. O que é isso? Não, mas no vídeo Felipe Neto. Fala um negócio sério, pai. É um negócio sério. Não, vou tomar no curso. Só pra eu concordar com o Felipe Neto. Vamos escolher um que eu posso esculachar, pai. Se for um vídeo que eu tiver que concordar com o Felipe Neto. Primeiro foi o Paulo Galo. É, aí agora... É, agora o Maurício Meirelles. Aí, aí, aí... Aí o Lula vai me chamar pro Ministério, caralho. Aí o Lula... O Lula me assiste, sabia? Ficamos do lado do Mamãe e falei pra eu colocar o Emoro. Lula e Jean já me assistem. Fiquei sabendo aí. O Lula e Jean já me assistem. Então, por isso que eu penso dez vezes antes de falar qualquer coisa sobre ele. Entendeu? Vamos lá. Felipe Neto tá falando do TikTok, Reels. Certo. Instagram. Usando uma camisa 3D. Video Shorts. Tá falando desses conteúdos rápidos? Do que ele entende. Tá falando do que ele entende. Tá falando do que ele entende. Porque o Felipe Neto é miliano de YouTube. Então, nesse ponto aqui, ele tem que falar e a gente tem que ouvir. Certo. Porque ele entende o que tá... Ele sabe do que tá falando. Aliás, não chegou nessa fortuna toda. Aliás, eu... A toa. Só... Só... Convencendo crianças a se inscrever no canal. Ele não chegou à toa. Ali, ali, ele entende do badu riscado, cara. A gente tem que ouvir nesse caso aqui. Pô. Vai. É isso. Se você quiser produzir conteúdo, não é o TikTok. Dificilmente vai ser o TikTok. Assim, você pode ter conteúdo no TikTok, mas são raros os casos. Entendeu? A galera que tá no TikTok tá buscando fama. Normalmente. Pelo amor de Deus, os TikTokers não vão aí se unir pra me cancelar. Tem gente boa. Tem. Aí, aí, ó. Não me cancelem tropa. Não me cancelem tropinha. Tem gente comprometida, sim. Tem gente fazendo vídeos com mais de 3 minutos. Tem galera começando a mudar esse conceito de vídeo de 20 segundos. E revolucionando a parada. Beleza. Ótimo. Eu só sou contra o autoplay, mano. Pra mim, o autoplay é que tinha que ser lancetado na internet. Tinha que ser cortado na internet. Que é o bagulho mais prejudicial pra sanidade humana que já existiu na internet, velho. Aquela coisa de não parar nunca ali. É o autoplay. O autoplay, ele... Cara, aí eu venho rodando até o mundo com esse discurso. Discursei lá na ONU, no painel principal da ONU. É, pra ninguém. Mas tudo bem. Não. Você já discursou na ONU? Não, então. Deixa o cara falar. É. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Eu já discursei no Céu de Canduva. Porra, é quase igual. É. É quase igual. No auditório do Céu de Canduva. É quase, é quase. Eu palestrei no auditório do Céu de Canduva. Pra mim é igual. É quase a ONU. É quase a ONU. Tá ligado? Discurso como representante da Unesco em alguns eventos. Eu fui chamado agora, inclusive, semana que vem pra ir na Casa Branca, mas eu acho que eu não vou conseguir, infelizmente, velho. Por quê? Pô, o que você vai fazer? Que não vai dar pra ir na Casa Branca. É, mano. É, mano. Danado. Você tá metendo uma perna da pô, hein? Não dá nada. Ele falou da Casa Branca como se fosse ali, ó. Ali, ó. No Glicério. No Glicério. No Glicério. Pô, me chamaram pra ir ali em Moema, mano, mas... Ah, nem vou, irmão. Ah, mano. Eu tô cheio de compromisso, tio. Porra, velho. Eu tinha que gravar duas lives. É, eu tenho que jogar um Roblox nesse horário aí, tá ligado? Mano, pô, eu vou te falar que foi muito em cima, velho. Tem que terça-feira agora. Bota fogo sem rir. Vamos ver. Talvez eu vá. Talvez eu vá. Mas assim, por conta do discurso que eu venho fazendo sobre levantar os estudos, não sou eu falando, sacou? Porque eu falar que faz mal, foda-se. Aí parece que eu tô de dor de cotovelo querendo tirar os caras que tão pegando audiência. Os estudos da galera, da psicologia, de todos os estudos relacionados à sanidade, pra saúde mental, falando sobre as timelines infinitas de vídeo curto em loop, tá ligado? Ele tem razão. Eu queria poder chegar aqui e tacar ali a pedra do... Cala a boca, você tá falando merda. Mas ele tem razão pra caralho, Ricardo. Tipo assim, não é o filho, não é ele. Tá dando uma afetada. Tá, eu já vi vários especialistas falando isso daí. Esse cara mexe com a cabeça. Doutor Ebershaw é um exemplo, tá ligado? Porque, mano, o bagulho... O cérebro é o seguinte. O cérebro precisa de um final. Fica um final. O cérebro tá assistindo uma parada, ele precisa de um final. E não estamos nem falando do cérebro daquela pessoa que tá meio... O cérebro é bagunçado. O cérebro é comum, ele precisa de um final. E esses vídeos, eles são feitos justamente pra não ter um final. É mais ou menos como a Netflix faz quando ela termina um episódio. Tipo assim, corte assim seco, sabe? Que te dá aquele gatilho de caralho, eu preciso ver o outro. Sim. Entendeu? Então, só que isso no caso do TikTok Short, aquele real do Instagram, é mais brusco. E por pouquinho tempo. Então você passa esperando um vídeo da hora. Pode reparar que às vezes você se pega nesse looping de Instagram, assim, rodando vídeo, normalmente quando você para com isso, você fala, não, por hoje tá bom, é porque você achou um vídeo que ele tinha começo, meio e fim. Aí você fala, ah, por hoje tá da hora. É nesse vídeo que você consegue sair. Você hoje em dia não consegue, tipo assim, você pesquisou alguma coisa no vídeo de explicação. Vou dar um exemplo muito vaga aqui. Ah, não consigo conversar no chat do Valorant. Esse dia eu não conseguia. Aí tinha, tipo assim, três vídeos de três minutos, assim, e um short. E um short. Aí eu falei, não, e eu já fui na caça do short. Porque eu falei, mano, não assisti três minutos dessa porra pra falar em dez segundos. Mas se ele fez começo, meio e fim, você consegue terminar. Se ele deixou qualquer coisinha vaga, você tá preso ali por meia hora. Tá preso por meia hora. Tá preso por meia hora. Mas eu não consigo mais assistir nenhum vídeo longo, velho. Eu não consigo, velho. Assim, às vezes dá preguiça, mano. Ou você ouve série. Eu pulo série, velho. Eu acho que o problema... Eu nunca pulei série na minha vida. Depois que eu comecei a ver umas falas sozinhas, assim, ó. Ah, tá, tá. Ah, não. Eu pulo série quando começa a lacrar. Aí eu falo, ah, mano, pra que você tá lacrando com isso? Vamos pro que interessa. Aliado? Aí eu... Extremamente prejudicial, cara. A criança fica ali, ó. E aí a liberação de dopamina no cérebro é tão absurda. É igual uma droga, pô. Ela não assiste outras coisas. Cara, esses dias, vou te falar. Esses dias eu tava no TikTok dormindo. Aí eu tava dormindo e o meu dedo automático, assim, ó. Aí eu acordei e falei, nossa. Eu dormi no meu dedo aqui, ó. Mano, e o... Crédito. Mano, tem um vídeo pesado das crianças. As crianças tão assim, ó. Tipo assim, a criança tá dormindo, mano. Dormindo. E ela tá, tipo, como sabe, segurando o celular assim e fazendo assim, ó. Cara, é isso aí. Desinstala essa porra, velho. Eu não tenho. Você não tem, você não usa. Não uso o TikTok, não uso o Reel e não uso o short do YouTube, mano. Pra mim, eu lembro... Você não gosta de consumir coisa assim a milhão, tipo... É, gostar todo mundo gosta, né, cara? É, sim, sim. É, o problema é esse. O problema é que vicia. Aí, quando você vê, você passou duas horas e meia do teu dia passando um vídeozinho, mano. Quando foi que você decidiu, não quero ver essas paradas? Quando eu comecei a estudar os livros que eu comprei sobre essa porra. Aí eu já não acredito, mas tá valendo, vai. Porque, porra, você... De um livro, o fato de você olhar no relógio e começar meio dia e terminar três horas, não te disse nada. Você ia ler pra caralho e falar, cara, essa porra vai matar um monte de gente, cara. Você sentiu diferença? Tá bom. Na psicológica? Absurda, absurda. Eu lanço o desafio sempre pra galera, vou lançar aqui, que com certeza tem um público novo. Mano, tá com dificuldade de assistir filme, que a maior galera tá. Não consegue ver um filme inteiro, mano. Eu não consigo, mano. Aí. É difícil, mano. É o primeiro sintoma que eu vejo na maioria das pessoas. Não, se eu ler a sinopse e não for, tipo assim... O Thor tá aqui junto com o Batman aí, mano. Que maluquice. E se no primeiro três minutos não deu nada... Aí eu falo assim, não vou... Aí eu não clico. É isso. Então, não tá conseguindo ver filme, já tá achando até episódio de série longo, tá tendo muita... Irmão, desinstala o TikTok por duas semanas, desafiozinho de 15 dias. No décimo dia, tu me fala se a tua tolerância pra ver filme e ver série não mudou completamente. Caramba, e duas semaninhas já tem o resultado. É, cara, porque você precisa dar uma reprogramada. E aí eu não quero falar porque eu não sou especialista. Tá. E tem que falar com quem é especialista de saúde mental. Mas tem uma questão de você reprogramar a questão de dopamina no teu cérebro. Porque o TikTok e essas timelines infinitas, você fica aqui compulsivo e cada novo vídeo libera dopamina no teu cérebro. Não, e o lance que o TikTok tá fazendo é... O conteúdo tá da metade pra cima e da metade pra baixo já tá um outro vídeo, tipo assim, só satisfatório, só pra prender a atenção. Isso é bizarro. Aí tá tipo assim, em cima tá um corte nosso. A gente falando aqui e aí embaixo... Com certeza vão fazer isso agora, que eu tô falando. Aí embaixo tá... Uma massinha, alguma coisa fazendo isso. Faca quente, cortando alguma coisa. Aí eu tô assim, na faca quente. Aí eu falo, cara, eu nem vi o que o Mítico falou. Aí eu volto. É isso. Aí a faca quente me tira da atenção de novo. Você quer ver um bagulho? Que é filha da puta, né? Mas no Instagram que eu vejo isso. No TikTok eu não vejo tanto, não. No Instagram você tem muito um conteúdo que é assim, ó. A pessoa... Aparece escrito assim, é... Sei lá. Vou te ensinar cinco formas de beber água. Certo? E ela tá ali, dançando. E tira as cinco formas de beber água. E aparece uma musiquinha. Aí, de repente, ela faz assim, ó. Bam! E pronto. Corta o vídeo. É um segundo as cinco formas. Tipo assim, escrito as cinco formas. Forma A, forma... Forma 1, 2, 3, 4, 5. Num... Num... Como é que fala? Num espasmo ali de um segundo. Um frame de um segundo. Ou seja... Pra você voltar e tentar clicar o pau. É, só que o... Eu não sei o TikTok. Eu não sei o TikTok e o YouTube. Mas o... Aliás, eu não sei essas plataformas. Mas o Instagram, você não tem linha do tempo. Ou seja, você tem que assistir... O vídeo é longo. Você tem que assistir o vídeo de novo. O vídeo é longo, você tem linha do tempo? Eu sei que nesses vídeos não tem linha do tempo. Eu não faço de um minuto pouco. Antes de um minuto, não tem linha. Não tem linha do tempo. Ou seja, você tem que assistir de novo... E segurar a tela. E segurar a tela. Não tem um pause. Não tem um pause. Não tem um pause. Você tem que segurar a tela pra poder printar a tela. Tem umas pessoas que ainda falam... Prepara o print. Aí você fica... E o que o seu cérebro faz com você? Porque você não conseguiu ver as cinco coisas. Porque você só leu no máximo a primeira. Ele fala assim, assiste de novo. Porque você tem que terminar isso daí. Tipo assim, você não pode deixar isso em aberto. E aí você... Eu acho que você vence quando você... Ou dá... Que nem eu falei, mano. Quando você tá ali, ó. Preso. Você tem que dar sorte de ter um vídeo que tem começo, meio e fim. Esse vídeo faz você sair. Eu... Ou você tocou foda-se. Fala, ah, foda-se. Engraçada. Não tinga a pessoa. Eu não... Eu não tenho... Prazer de ficar no TikTok. Tá ligado? Eu não fico. A não ser que você for... Mano, tem um dia que não tem um conteúdo. Eu entro naquela porra lá pra você achar alguma coisa. Mas eu não fico no TikTok. Mas no mesmo tempo que prende minha atenção, que o TikTok prenderia, o short do YouTube e o Insta faz o nome do serviço do YouTube. Não, mas eu acho que o TikTok é pior porque ele não repete. O conteúdo é diferente. Já reparou isso? O TikTok não repete. Você tá ali, ó. Você tá... Mano, você roda 50 vídeos. É, porque tipo assim, ó. Se você entra na... Ele não repete, velho. Se você entra na... Na MacTube... Isso aí eu não sei como que é. É um negócio onde tem vários negócios no Instagram. Vários conteúdos. Aí você clicou no de moto, por exemplo. O moleque dando grau. Você vai abaixando, só tem moto. É grau, 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 grau. Se você clicou no videozinho de dançarina... Só dança. Você vai dançarina, dança, 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 dança. Se você clicou, sei lá, vídeo engraçado, tipo assim, assiste a teatrinha. Teatro, 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 teatro. Aí no YouTube Shorts é mais os que você segue. Que você sempre acompanha no YouTube que você pesquisa. Então, mas o YouTube, o Shorts... Eu não sei se é porque o Shorts está no começo, eles ainda estão calibrando o negócio. Ele repete ou ele te bota para um conteúdo nada a ver com o que você estava olhando. Então isso meio que tipo, fala, já está bom já. Não quero saber desse informativo ou não quero saber da moto, por exemplo. Eu estou lá assistindo um bagulho e passa um bagulho de moto e fala, não quero saber de moto. Aí eu tiro. Agora, o TikTok, ele tem uma malandragem não repetir conteúdo. Então, tipo, você fica sempre... Tudo que você está olhando é inédito. Não tem um... Você olha assim, porque se você tem um... No TikTok tem muitos caras que ficam assim... É, se tem um vídeo que você já viu, você olha assim, ah, eu já vi. Aí é onde você sai do celular. No TikTok tem muito negócio de tipo, Maurício Meirelles respondeu o polêmico do Samuel. É. Aí, não sei o que, Igão do Podpá falou isso. Ou Jamal assistiu o filme da raiva, que é tipo assim... E o Kaique que fez não sei o que, não sei o que lá. Não sei aonde. E é sempre um bagulho de Valorant. E o negão que xingou o moleque que estava jogando no Valorant. E o aspas que... Mas isso daí... Nossa, velho. Isso daí... Isso daí se a gente vê por fora, é um problema pra caralho, velho. É, mano. Porque os caras fazem de tudo pra você ficar nisso. Tipo assim, no Instagram, ele faz o negócio do direct, você enviar esse vídeo curto pra pessoa. Então, tipo assim, vira um vício. Às vezes tem pessoas que tem... Vídeos desses curtos, das pessoas zoando, falando... Nossa, olha como que é a minha conversa com meu amigo. É tipo só eles mandando um vídeo tudo pro outro. Um vídeo tudo pro outro. Então, tipo assim, ele faz de tudo pra você. Que nem agora. O direct que você aperta, você já pode mandar pro WhatsApp mais rápido. É. Ele faz de tudo pra facilitar... E facilitar o compartilhamento desses vídeos para que mais pessoas... É porque assim, a gente agora tá começando a prestar atenção nisso. Por quê? Porque a gente presta atenção nisso agora. Porque tá fazendo mal em outras áreas. Mas, a televisão já fez isso, o jornal já fez isso, o rádio já fez isso. Lógico que em escala menor, porque eles não tinham ainda esse controle de... Eles tinham que se esforçar mais, vamos dizer assim, né? Sim. O jornal, a televisão, todo. Pô, antigamente você tinha um jornal aqui em São... Eu não sei se era São Paulo só ou era Brasil, mas eu acho que era só São Paulo. Chamado Notícias Populares. Tá ligado? Então, ele... Mano, ele era o jornal que a gente, nos anos 80 e 90, falava que se você torcesse ele, saía sangue. Era na capa. Veja como fulano de tal morreu. Aí, olha a gostosa de não sei da onde. Tipo assim, ele fazia pra chamar a sua atenção ali, na capa, tá ligado? Na capa do jornal, assim. E dentro... Tipo assim, o que tá fora já era impactante. Ele botava que dentro era maior, tá ligado? E hoje a internet tá atingindo... Tipo, esse tipo de coisa, não. Esse tipo de conteúdo assim, curto, atinge uma nação inteira. É o mundo inteiro, mas vamos falar só do Brasil. Atinge o Brasil inteiro. Olha, você vê pelo Toninho Tornado, velho. O Toninho Tornado contando no PodPy. Ele falou, meu, no final de dezembro, eu tava mais conhecido. Do nada, cara. Tipo, em cerca de um mês que a gente começou a trabalhar esses vídeos curtos, assim, né? Essas pegadinhas, o pessoal começou a me repostar muito, ele falou. Ele falou, meu, eu dei um salto. Quer de eu sair na rua, todo mundo me conhecer. Na hora. Na hora. Tipo assim, ele falou que é um salto. E que é parecido com ele, já se apontado como o cara que se parece Toninho Tornado. Você entra no Valorant, todo mundo é, eu caga tronco, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Exatamente. Ele falou, meu, na televisão, demorava pra isso acontecer. Por mais que eu tava lá no João Kleber e pá. Tipo assim, as pessoas me reconheciam, mas era o mais ganhão que acompanhava. Mas o... Ele hoje é todo mundo, da senhora, o mais novo, do mais novo. O brasileiro adora um bordão, velho. Isso. Puto, o brasileiro ama bordão. Ama, ama. A gente foi doutrinado por anos de televisão a gostar de um bordão, velho. A gostar de um bordão. Ah, é, o que que é isso, Willis? É. É, tá ligado? Que papo é esse, Willis? Que papo é esse, Willis? Que aí, tipo, tinha vários bordões. Foi sem querer querendo. Tinha que ser o Chaves mesmo. Tinha que ser o Chaves mesmo. Então, tipo assim, a gente foi bombardeado com bordão. Com bordão. Então, tá no nosso DNA brasileiro, gostar de bordão. E usar essa porra, tem de uá, velho. Porque os caras não sabem usar o maqui, mano. Não sabem, não. Os caras usam isso. É tipo droga. É que no começo da internet, diz que teve até estudos de gringo, o caralho, querendo entender a relação do brasileiro aos memes. Sim. Porque a gente é muito exagerado, velho. A gente usa um negócio que não tá certo. A gente usa um negócio que faz o pessoal... O Calabouca Galvão é um desses exemplos. Sim. Mil e anos atrás, teve o tal do meme do Calabouca Galvão, que, bota, mano, no Japão, os caras repetiam o Calabouca Galvão sem saber por que... O que é um Galvão? Sim. É um pássaro? É o quê, tipo... É igual o Laele hoje, velho. É o Laele. O Laele, mano, famosos anos... Eu falo Laele há mil e anos, tá ligado? Mil e anos... E ele voltou do... Você viu que... Tipo assim, vamos colocar o ano passado. As pessoas falavam, mas eram mais velhos. Pô, Laele. É, Laele. Mas você viu que, mano, do nada, o negócio dá um salto. Onde, tipo, jogador muito famoso... Não, eu falo Laele desde quando eu fui pra Bahia. A primeira vez, velho. Eu tinha o quê? Treze anos. É um bordão antigo, mas a internet consegue fazer ele... É voltar falando o Oxi. Eu falo o Oxi até hoje. Oxi, tá ligado? Mas o Laele e o Oxi são duas coisas que eu gravei. Tinha treze anos na cabeça, velho. Falo até hoje. Tá ligado? Deixa aí nos comentários aí o que você acha. Mano, eu tive que concordar com o Felipe Neto. É tipo B também, tá aí. Qual que é o Paulo? Primeiro, primeiro, Maurício Meirelli. Hoje eu tô fazendo as coisas que eu nem queria fazer. Eu concordei com o Felipe Neto. Obrigado. Eu fiz uma hora de cardio sem parar. É a primeira vez na minha vida que eu faço isso. Tá computado? Tá querendo o quê? Chegar a 100 quilos? Eu quero chegar no Kickflip. Essa é a minha meta. Chegar no Kickflip. E, mano, eu vou hoje num show de samba ainda. Que eu também não tava nem um pouco a pedido. Puta, vai no show do Pericão. Vou no show do Pericão. Eu gosto do Pagare do Pericão, mas... Então não vai ter resenha? Dez e meia da noite, filho. Eu só quero dormir, mano. Então não vai ter resenha? Não, mano. Não tem nem live amanhã, que eu não sei que hora eu vou chegar. Caralho! Isso, rapaz! Essa é a vida que eu pedi a Deus, mano. É, mas eu não. Essa é a vida... A vida que eu pedi a Deus... Quarta-feira... Não, mas aí, não dá pra... A vida que eu pedi a Deus era conseguir dormir 9 horas da noite e acordar às 6. Não dá pra mim... Não, não dá, não. Você tem que trabalhar. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis!